Continua sendo procurado a pessoa que matou um homem de 27 anos no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, o criminoso que atirou em Igor Matheus Souza Pereira estava em uma moto. O Marcos Lessa chega com detalhes. Chama atenção, Marcos, essa dinâmica dos executores que chegam em motocicleta, às vezes chegam em um, chegam em dois ou duas motocicletas e executa de dia, de noite, de madrugada, com chuva, com sol. É o derramamento de sangue. O que está acontecendo no Vale do Aço, meu amigo? Bom dia para você. Oi, Nico. Bom dia para você também, para todos que nos assistem. Infelizmente, a gente abre, né, Nico, o noticiário com mais um homicídio registrado no Vale do Aço, mais precisamente no município de Coronel Fabriciano. O suspeito de ter matado Igor Pereira Souza, de 27 anos, ainda não foi encontrado. O militar segue em diligências à procura do autor. Por testemunhas, Nico, disseram para a polícia militar que Igor estava caminhando pela Avenida Atlântica, no bairro Morado do Vale, em Fabriciano, quando se aproxima dele uma motocicleta. O condutor do veículo de posse de uma arma começa a efetuar vários disparos contra Igor. Ele foi alvejado com vários tiros pelo corpo, em várias partes do corpo. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, foram até o local prestar assistência, porém, a médica da unidade constatou o óbito. Após o crime, o autor dos disparos fugiu em alta velocidade pela Avenida Atlântica e, até o momento, não foi localizado. Nico, a polícia suspeita que esse homicídio tenha sido ocorrido, né, por conta de um autor com a idade de 42 anos e trabalha com a hipótese de crime passional. Portanto, né, a apuração deste homicídio ainda ocorre, o autor dos disparos ainda não foi localizado e, até o momento que a gente sabe, a apuração até o momento, é que possivelmente seja crime passional, Nico. Eu volto com você. É, agora é aguardar os desdobramentos da investigação, né, se vai confirmar mesmo essa questão de crime passional e outros desdobramentos, né, inerentes a esse caso. Que coisa, né, mano.